Correu Fábio Santos, parou, bateu, GOOOOOOOL! Um para o Atlético! Fábio Santos com a costumeira eficiência... Olha, bateu! GOOOOOOOL! O Fábio Santos olha para a sua torcida, olha para a massa do galão... Movimenta o Vladimir, Fábio Santos vai para a bola, correu, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlético! Fábio Santos! Do infalível Fábio Santos! Lá vai o Fábio Santos, correu para a bola, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlético! Chorado, chorado, chorado! Fábio Santos! Milton Sampaio, partiu para a bola, bateu, GOOOOOOOL! 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 Marquinhos, Fábio Santos entrou na área, vai bater de canhota! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gool do Galo! É do Atlético, Fábio Santos!